Você vai precisar de abobrinha italiana, que é essa mais bonita, que tem menos semente. A outra tem muita semente e fica difícil para fazer um carpaccio. Você pode cortar ou no ralador, nessa parte do ralador que sai bem fininha, ou se você tiver uma mandarina, você pode cortar na mandarina também, que é super rápido. Agora é só montar, porque a abobrinha, a gente usa ela cru. Você escolhe um prato, eu escolhi esse aqui, que é um prato bonito, mas pode ser um prato quadrado, pode ser o prato que você quiser. E você começa a montar pelas abobrinhas. Aí você vai colocando uma abobrinha em cima da outra, vamos usar as maiorzinhas aqui fora, para ficar bem bonito. Depois que você monta as abobrinhas no prato, do jeito que você quiser, fica muito bonito esse prato. Você vai fazer então a vinagrete. Aqui eu tenho duas colherzinhas de chá de mostarda de jom, mas você pode usar a amarelinha também. E aí você vai colocar o azeite, também é muito a gosto, tá? O que vai realmente deixar a abobrinha curtida, cozida, é ou o vinagre, que você pode usar, ou se você quiser, você pode usar limão. Eu dei preferência ao limão siciliano, porque ele é muito, muito, muito gostoso. Vou colocar o sal e a pimenta direto aqui nas abobrinhas. Agora vamos colocar então o nosso vinagrete, nosso molho, em cima das abobrinhas. E o limão, gente, vai cozinhar essas abobrinhas, vai curtir as abobrinhas. E elas vão ficar então crocante e macias ao mesmo tempo. É sempre bom fazer uma hora ou duas antes de levar à mesa, para ali bem curtidinha. Eu vou finalizar o meu carpaccio com algumas alcaparras, que é extremamente opcional. Se você tiver, você usa. Se você não tiver, não se preocupe. Vou colocar a casquinha do limão. Vou finalizar então com castanha do caju, mas pode ser qualquer castanha. E a castanha é legal principalmente se você for vegetariano, vegano. Agora, um pouquinho de manjericão do meu jardim. E a castanha é legal principalmente se você for vegetariano, vegano, 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 vegano e vegano.